Música A cada like que você deixar agora é um ano de vida a mais pra sua mãe O que que foi? Vocês podem ser mendigo de like no comentário e eu não? É, o jogo virou, não é mesmo? Lucas Clashow na parada pra mais um vídeo muito especial TikToks de Brawl Stars Eu sei que vocês amam e o Lucão também Galera, o Lucão sempre avisa vocês, mas não custa avisar de novo Sempre que for gastar suas gemas no Brawl Stars, entra na loja do game Apoie um criador de conteúdo dita Lucão Vocês não gastam nada mais por isso, clã E ajudam o Lucão demais Vamos embora Vamos lá, clã Começou essa zoeira Os teleportes mudando de personagem Gostei demais Vai dar ultradão Tomou o trolladão do Irineu Que isso? Uma bomba do outro lado? Pum É isso, bebê Tava com 11 cubos Mortes versus mortes Zingaraga Caraca, foi perfeita essa transição, clã O mega foguetão que vai atravessando o Brawl Stars inteiro Vai chegar na Narnia Chegou numa Narnia que tava despreparada Beleza Poco tá tocando o seu bandolê É uma viola? É um violão? Eita, chamou geral pra matar ele Tchau, Boco Cara, olha isso Eu nunca vi tantas abelhas assassinas em busca de alguém Mataria qualquer personagem em um tapa Provavelmente, né? Até um Bull com escudo Ou talvez até um Frank com 10 mil de vida Vamos lá, mulher Que dynamikes são zoeiros Pum Essas transições também são muito maneiras São... Caramba, hoje tá insano Eu não tô preparado, clã Ele vai morrer? Tem um Frank É o Vapo Que? Que? Caraca, que linda essa kill Vamos que vamos, mulher Que é o Nita e Lian Como assim mataram a Nita? O Lian Ficou sozinho no mundo Clã Que que tá acontecendo aqui? O Colt quebrou a caixa? Tem alguém nesse mato? Tu é burro Vamos! Mais um, moleque Então, clã Chique Tadinho dele, né? 10 shell na moita? Dá sacanagem Sequência de bala de prato Ou de ultadão? Eu acho que é de ultadão Que vai sair aqui Vapo, 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 vapo Como que um sobreviveu? Deixou... Ah, cara Eu vou falar pra vocês Dynamike girou Queria fazer amizade Não teve Piper? Piper? É isso, moleque Momentos satisfatórios Antes da merda garracla Eita É uma festa Os Brock são seguranças A Shelly PSG pode entrar PSG é parceiro do Brawl Stars Pode entrar Você está mais que convidado Air Primo? Ele não Hoje não Vai teleportar Ele é burro É Trouxe a gangue Vai Porra Olha os Brabos Beleza Passou Pulou É o Brabo Oxi Queria ver numa ranqueada Isso aí, velho Queria ver numa ranqueada Essa Eita Os caras estão tretando Vai chegar o maluco Pra salvar a vida E roubar o cubo Eita Dois seguranças Bull do lado dele Eita Vapo Um pulo da morte Matou os dois Bulls Não sei como Não sei como Como que eu nunca pensei Num bagulho desse Chega a bugar o game De tanta explosão Animal, cara Muito louco Muito louco Cara Animal Gostei Satisfatório E legal Transições Eita Que não dão dano Maneiro também Difícil de fazer E maneiro Vai teleportar Teleportou E nasceu Com doze cubos O teleporte Mágico dos cubos Ficou com mais vida Que um Bull Cara A Sherry É incrível Até hoje Eu não entendo Uma Sherry Ela não precisa fazer nada Ela só sai dando A sequência de ultadão É absurdo Beleza Carleto 900 de vida Conseguiu vencer Tá no giratório Só tomou aquela lapada Na cabeça Toma Tá O que que é isso? Pra entrar na festa Tem que dar um ticket Ou 300 gemas Parece que o pessoal ali Preferiu dar 300 gemas Do que o Brawl Pass Jogar Brawl Stars Ou Among Us Eu sou do time Do Brawl Stars Em clã Eu gosto muito mais De Brawl Os dois são muito maneiros Mas eu prefiro Brawl Amber Ou Ah Eu sou do time Do Eu sou do time Do Corvo Mano O Corvo é muito mais maneiro Ele voa É Tik Tok Eu sou do time Do Tik Tok Tik Tok Todo mundo é do Tik Tok Beleza Goleiro Car Goleiro Car O Beco da Morte, né? Esse Beco aí, cara Sempre tem caixa Mas não entra naquilo ali Que vai dar ruim, clã Beleza O que que é isso, cara? O que que ela tá fazendo? Tá enrolando Matando tudo de longe Gastando tudo Quando vê O maluco vai roubar O que é isso, cara? Tá com a super velocidade Ninguém mais pega Esse Barry Allen Do Brawl Stars O que que é isso? Que viagem é essa, véi? A Sheree A Tarotou nele E ele virou Um rei O que que é isso? Por que que todo mundo Ficou exatamente Com um de vida? Vai salvar o Spike Não é o do like Mas ele também é legal Minha herói Minha heroína Legal, legal É o gênio Ele tá vendo A treta garrafa puxou Salvou a vida do Dyna Olha só Grandes amigos Grandes responsabilidades É isso, bebê Puxou Entregou a partida Pro seu amigo Ele é legal demais Ou ele é um Ou ele é burro Não sei Vamos lá, moleque Dyna contra mortes Ele teleportou Pra um lugar Do lado do maluco Tchau, tchau Tchau A gente já tá cansado De saber, cara A gente já tá cansado De saber disso aí Tá, vocês param De fazer esses mesmos Tiktoks Uma gangue De Dyna Dynamax Dynamax São quatro Dynamax Contra um morto Dessa vez Eu acredito muito Clã Eles vão dar Suca nesse morto Eles vão quebrar Esse morto Todos morreram Todos morreram Acenderam até uma vela Que isso Não gostei disso não, clã Toma o vapo É isso, bebê Cara Ele vai jogar o cara Lá no meio da treta, hein Vai jogar o cara No meio da treta Vai salvar a princesa Ou vai matar ela Agora ele vai arremessar A princesa pra fora, né Naquele pique Que acabou Ficando com a princesa Foi o outro cara Tá, o que que é isso, cara? É o 5 estil, Tadão O gênio Transformou todos em um Rei bárbaros Clã É um herói É um herói sem capa É isso Cara Na moral O que que tinha Naquele mato ali? O cara era o rei da moita Ai, cabeçula Cabeçula vai seguir Esse Mortis Eita Foge, bebê Ai Ai Que isso, clã? A Shelly nunca mata Nunca mataria uma Bia de longe Isso é legal de saber Eu não sabia disso, não Mas uma ult leva tudo Uma ult se encarrega da zoeira Vamos lá Vai ter corrida de pip E eu não fui convidado Ai, eu amo isso É o torretão É a metralhadora Do torretão Dragão O que que botaram No café desse dragão? Que? Não, não chega nem Os pés do dragãozinho Ó, não tem ninguém na moita Ele tá checando A única moita do mapa Tá safe Ai, cara Muito bom Até agora Pra mim Acho que foi o mais criativo Todo mundo Tá fazendo time Nisso aqui Não sobrou time Pro Curve Então ele se jogou no gás Que história cruel Vamos lá, moleque Chique Ah, dá até dó É só uma Só uma na cara dele Dá até dó, moleque Foge Tá preso? Não tá preso Você sabe lá Que o nosso queridíssimo Watson Tem o teleporte dos mares Cara O Watson Ele é um brawler incrível Ele é muito forte, cara Ele é muito forte Pra mim O que que os caras Tão fazendo, mano? Brincando de passinho Do lag Mortis vai levar geral Ou não, né? Ou vai Não Quem levou foi o Bu É, de perto também, né? Com o acessório da cura É, isso aí, cara É quando todo mundo Tá de time E a merda agarra É Watson Rapaziada Olha que maneiro, cara O cara meio que criou um labirinto E soltou o cabeçula do Chique E o cabeçula tá indo insanamente atrás do Dynamike E eu tô achando que vai acontecer alguma coisa Porque Caminho de um único rastro Um caminhozinho assim tão fininho Sempre dá uma explosão da braba Será que esse cabeçula vai ter uma mega explosão, bebê? Papo Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se não é inscrito ainda Se inscreve Deixa o like Tchau